E agora vem chegando aqui do Ricolex, turma, que essa é a nossa bandeira, moçada É na bandeira que eu vou braçá-la E sapateio na madrugada Sou da fronteira, assim canteio Sou bom de dança, sou pandangueiro Essa bandeira tem o jeito desta terra Tem a giga na morena, mas vai antes de primavera E essa bandeira tem o jeito desta terra Tem a giga na morena, mas vai antes de primavera E agora vem chegando aqui do Ricolex, turma, que essa é a nossa bandeira Eu sou o canto da sirema Nos dias quente do meu estado Eu sou a noite da lua cheia E eu só estou chucro do gado E essa bandeira tem o jeito desta terra Tem a giga na morena, mas vai antes de primavera E essa bandeira tem o jeito desta terra Tem a giga na morena, mas vai antes de primavera Eu sou o perro do meu racino Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou gaúcho a vida inteira Essa bandeira tem o jeitão desta pedra Tem a gíria da morena das manhãs de primavera Essa bandeira tem o jeitão desta pedra Tem a gíria da morena das manhãs de primavera E os bailes do musical Tony Matias é desse jeito, ninguém fica parado É um baile saudável, um baile saudável, um baile animado É dois pratos pra canhoxa Vamos lá Música Tchau 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 Tchau